Jefferson da Mídia, divulga que é sucesso! Receba! DJ Moleville, tomo junto! São Gil Lima, divulgações! Jefferson da Mídia, jovem CD! Receba! É pra bater no paredão! Bota em fruto, doze irmãos, tomo junto! RS com flexões, a loja que me vende! CM Estúdio gravando tudo, hein? Magnata! O Nucar Verão tem que respeitar, viu? Receba! C. Carles, 20 e 2021, tomo junto! O dia tá lindo, como ensolarado Trima de piscina, cervejinha, churrasco Família é tocado, vem na balada Peço ao meu Deus, proteja meus aliados Isso é Carles, 20! Pra bater no paredão! Receba! O balão está lotado e as novinhas ficam loucas E quem chegou, foi os capa louca O balão está lotado e as novinhas ficam louca E quem chegou, foi os capa louca Então não sufoca! Então não sufoca, saia do meu pão! A xerica é minha guia, eu dou pra quem quiser! Receba! Então não sufoca, saia do meu pão! A xerica é minha guia, eu dou pra quem quiser! Dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, que nóis é os capa louca Dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, que nóis é os capa louca Então não sufoca, saia do meu peito aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser Então não sufoca, saia do meu peito aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser Isso é Carly Smith, pra bater no paredão, samurai do coço, melhor que tem a pena O balão está lotado e as novinhas ficam louca, e quem chegou foi os capa louca O balão está lotado e as novinhas ficam louca, e quem chegou foi os capa louca Então não sufoca, saia do meu peito aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser Então não sufoca, saia do meu peito aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser Dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, que nóis é os capa louca Dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, dá pra nóis porra, que nóis é os capa louca Então não sufoca, saia do meu peito aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser Então não sufoca, saia do meu peito aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser É pra bater no paredão, valeu da graça, eu tomo junto, hein Vai Juninho cabuloso, vai Michel cabuloso, tem que respeitar, viu E vem pra cá novinha, vem fazer a posição, ao som do meu solinho você joga esse bundão Dá uma cavogada, dá aquele jejão, que eu tô envolvente, eu tô cheio de tesão E vem pra cá novinha, vem fazer a posição, ao som do meu solinho você joga esse bundão Dá uma cavogada, dá aquele jejão, que eu tô envolvente, eu tô cheio de tesão Isso é Carlinhos 20, tá bater no paredão E vem pra cá novinha, vem fazer a posição, ao som do meu solinho você joga esse bundão Dá uma cavogada, dá aquele jejão, que eu tô envolvente, eu tô cheio de tesão E vem pra cá novinha, vem fazer a posição Ao som do meu solinho, você joga esse mundão Dá uma cavalgada, dá aquele gedião Que eu tô envolvente, eu tô cheio de tesão É pra bater no paredão Paredão do jogador, tamo junto Sete mil soltões, receba Magnata Palio da graxa, tamo junto Ela me deu vácuo no whatsapp e eu só em casa só lamentando Ela me deu vácuo no whatsapp e eu só em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá sentando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá sentando Sentando, ficando, e eu só lamentando Sentando, ficando, receba Calma amor, vem amor, bota amor, empurra a mão Calma amor, vem amor, bota amor, empurra a mão Calma amor, vem amor, bota amor, empurra a mão Calma amor, vem amor, bate amor, empurra amor Paredão dos adesivos, tem que respeitar, viu? Magnata O nunca virão, toma um joutinho E ela me deu vácuo no WhatsApp e eu só em casa só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp e eu só em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá sentando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá sentando Sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando, receba Calma amor, vem amor, bota amor, empurra amor Calma amor, vem amor, bota amor, empurra amor Calma amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vem calma amor, vem amor, bota amor e escurra a mão Vem calma amor, vem amor, calma amor e tome amor Viva nesse velão palminhas, ó a fiscina lá tá velha Fala pro meu parceiro, neném fiscal, tem que respeitar, viu? Tô atrevido, tomo junto, hein? Isso é Carlinhos 20, receba Já sofri muito bullying no tempo da escola Agora tudo mudou, eu passo recorde nas notas Maluqueiro chique, disse o que elas gostam Receba a pancada nos feitos Ata 47 é o porte do homem Perdi o brasileiro, o arme israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dormindo, cê tolha o final desce Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse E as piranha desce, as piranha desce Isso amigo vendendo é a firma em riqueze As piranha desce, as piranha desce O DJ é foda, ele não amarela O touro é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa As piranha trepa, trepa, trepa As piranha trepa, trepa, trepa As piranha trepa, trepa, trepa Ata 47 é o porte do homem É o porte do homem É o porte do homem É pra bater no paredão Falou para Júnior do Palio Pitú, viu? Receba Já sofri muito bule no tempo da escola Agora tudo mudou Eu passo o recolo e nas notas Maloqueiro chique Disse o que elas gostam Em Campina ganha do quê? Ata 47 é o porte do homem Perdi o brasileiro, arme israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dormindo, tolho, arme israelense Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse E as piranha desce, as piranha desce O DJ é foda, ele não amarela O touro é foda, ele não amarela As piranha trepa, trepa, trepa 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 Receba Receba Seca as limites 2021 e Mano Leôncio Receba Vai Bintinho do Grau, tamo junto e Oi, tudo bem? Satisfação Sou responsável por esse tesão Negado é tudo o que você quiser Sonho em você sendo minha mulher Oi, tudo bem? Satisfação Sou responsável por esse tesão Negado é tudo o que você quiser Sonho em você sendo minha mulher Oxi menino, sai daí Eu te conheço de onde? O golpe tá aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Mas se quiser vamos foder gostoso É só tu dizer que eu reservo o chalé O golpe tá aí, cai quem quer O golpe cai quem quer Mas se quiser vamos foder gostoso É só tu dizer que eu reservo o chalé O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Mas se quiser vamos foder gostoso É só tu dizer que eu reservo o chalé Cé Carlios 20 e 2021, receba Baredão dos adesivos, tamo junto, hein Oi, tudo bem, satisfação Sou responsável por esse tesão Negador tudo que você quiser Sonho em você sendo minha mulher Oi, tudo bem, satisfação Sou responsável por esse tesão Negador tudo que você quiser Sonho em você sendo minha mulher Oxe, menino, sai daí Eu te conheço de onde? O golpe tá aí, né? E se, dá O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Mas se eu quiser voar muito fuda e gostoso É só tu dizer que eu reservo o chalé O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Mas se eu quiser voar muito fuda e gostoso É só tu dizer que eu reservo o chalé O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Mas se eu quiser voar muito fuda e gostoso É só tu dizer que eu reservo o chalé É pra bater no paredão Um salve pra todas quebradas de Brasil, viu? Tem que respeitar Sem estúdio, melhor que tá tendo Tamo junto, hein? Parou da graxa